Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso CineUp com o Sítio do Picapau Amarelo, certo? Vamos continuar hoje essa história que é aclamada realmente pela família brasileira e uma das obras mais famosas de Monteiro Lobato. Mas eu peço que vocês prestem bem atenção, pessoal. Apesar de Sítio do Picapau Amarelo, que foi televisionado, ter o mesmo nome, os mesmos personagens da obra de Monteiro Lobato, essa série não faz jus à obra, tá, pessoal? Essa obra foi roteirizada, foi utilizada, os personagens e o nome, mas são capítulos totalmente novos e diferentes dos livros, tá? Hoje aí temos muitas emoções aí pra vocês acompanharem, certo? O que será que vai acontecer? Percam mais um CineUp com o Sítio do Picapau Amarelo. Sítio do Picapau Amarelo Sítio do Picapau Amarelo CineUp com o Sítio do Picapau Amarelo O Sítio do Picapau Amarelo O Sítio do Picapau Amarelo está apresentando... A curva vai chegar! Esse preto velho já pode morrer dizendo que já viu de tudo neste mundo de Deus O Sítio do Picapau Amarelo E quando avançado acima deles... Eu não posso fazer essa comparação porque eu nunca vi um tanque de guerra na minha vida. E mais pode ser como está dizendo? Mas entre um tanque de guerra e meu rinoceronte eu fico com meu rinoceronte Porque tanque de guerra não pensa, tanque não raciocina. Sem gente, sem o bicho homem dentro dele é um monte de ferro imprestável Enquanto que o meu rinoceronte... É, sem uma vírgula... Nós ajudamos a salvar o rinoceronte dos caçadores... Portanto... Dos caçadores não, dos encheridos! Porque eu podia ter feito tudo sozinha! Hum... Que ingrato! Ouviu o sonho aí, filho? Ouviu o Visconde? Eu sou preocupado com uma coisa... Esse paquiderme é herbívoro... E se é herbívoro... Deve apreciar muito o sabugo de milho. Dona Berta! Dona Berta! Dona Berta! Dona Berta! Dona Berta! Acuda! Minha de bota! Acuda! Te esconde, juro! Pois agosto! Dona Berta! Não adianta eu tomar... Nem um baio de d'água... Com açúcar... Que eu não vou me acamar! Não importa esse casqueiro que estiver aí pelo terreiro! É... Eu também confesso que não estou mais tranquila! Esse bicho pode ser de circo... Pode ser ensinado... Como as crianças estão garantindo! Mas eu não sou de circo... E não estou acostumada com essas coisas! Vai que de repente a feira se enfesa! Vem esteja aqui amanhã bem cedo para apanhar a gente! Nós vamos voltar no primeiro freio! Sim, senhora! Vamos! Ai... O Pedrinho pode berrar, espervear... Mas eu quero sossego na minha vida! Ele vai ter que voltar comigo! Mãe... Essa história de renasperonte... É verdade... Menos ao mesmo tempo... Mas eu quero... Eu não posso entender! Por favor... Ué... Por que será que elas se assustaram? Mãe... 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 Tira esse monstro daqui! Mãe... Calma-se, amiga! Calma-se, não o bicho se enfesa! Mãe... Faça alguma coisa! Tira esse monstro daqui! Monstro! Que monstro? O rinoceronte é meu! Nosso, Emília! Nosso! É isso mesmo! Nosso! Chega de discussão! Mesmo porque ainda não sabemos se Dona Benta vai permitir o hóspede aqui no sítio! O sabichão do Visconde falou pouco, mas acho que falou tudo! Pois veremos se ela não vai deixar! Ai... Não aguento mais, mamãe! Eu não aguento mais! Olha que o Pedrinho vai embora comigo amanhã mesmo! Ah... Ai... Não adianta insistir, mamãe! É coisa resolvida! Quando eu chegar em casa eu vou procurar o dono desse tal circo... Para que ele venha buscar essa fera daqui! É... Faz isso, amiga! Faz! Ai... Só assim eu vou fazer dormir em paz! Primeiro foi essa história do Pedrinho caçar uma ossa! Olha que coisa que até hoje não entrou na minha cabeça! E agora é essa de ficarem amigos do... Do rinoceronte! Ah não, mamãe! Pelo amor de Deus! A senhora... A senhora é... É mole demais com essas crianças! Olha que qualquer dia pode acontecer até... Até uma desgraça por aqui! Querida, por favor! Vai lá dentro e arruma a minha aula do Pedrinho, tá? Mas minha filha... As férias dele mal começaram! Pra mim... Já terminaram, mamãe! Já terminaram! Parece que o amigo passou por mal pedaço, não é mesmo? É... Pois é! Esse bicho homem não gosta de ver ninguém em paz! É por isso que de vez em quando eu vou dar um susto nessa raça! Eu me divirto as pampas! Pampas? O senhor me desculpe! É que eu ainda não domino bem esse seu idioma! Eu quis dizer que eu me divirto muito! Mas... Escuta! Parece que o amigo aí andou dando um corridão na Dona Preta... E duas senhoras que estavam de chegada... Ah, o amigo viu, é? Eu passei no pé de vento! Não reparou o redemoinho logo atrás da cerca? Não! Eu estava muito entretido com elas! E aliás, lamentei muito tê-las assustadas! Sinceramente, senhor Sassi... Eu gostei muito destas paragens! E do senhor Pedrinho... Da menina Narizinho... Da Emília... Do senhor Busconde... De toda gente, enfim... Até do amigo aí! Obrigado pela parte que me toca! Eu estou me sentindo muito feliz! Como há muito tempo não me sentia... Desde quando me pegaram... Menino ainda... Lá na minha terra! Ah, por mim eu não saia mais daqui! Isto é um homeland! Homeland? O que que é isso? Ah... Homeland! Homeland é o lugar onde a gente nasce! A nossa pátria! Quer dizer que meu homeland... É o oco do bambu! Onde todo assassina! Minha virgem! Desconjura ou coisa ruim! Que que foi, tia Anastácia? Parece que está ficando branca! Pois é... É por causa desse... Casquinha que anda soito por aí, tia Barnabé! É... Esse chifreiro que essas... As crianças arranjaram? Calma, tia Anastácia! Que ele não faz mal a ninguém, não! Ah, não faz, é! Eu é que não boto minha mão no fogo! E... Vamos andando! Que tua mãe chegou! Ela mais a criança para lhe buscar! O que? Minha mãe me buscar? É... Acho que você entendeu muito bem o que eu estou dizendo! E fique sabendo... Que pelo jeito... E depois do baita susto que ela levou daquele chifrudo... Não vai adiantar discutir com ela, não! Sua mala inteira está pronta! É... Eles tinham me trancado num cercado! Acho que o nome é Curral! Mas aí... Quando caiu a noite... A Dona Emília foi lá e me soltou! E o amigo saiu por aí assustando todo mundo! Ah... Mas... Sem querer! Foi sem querer, seu saci! O senhor me acha assim tão feio, hein? Nem tanto! O senhor é pavoroso! Puxa! Puxa a vida! Ainda bem que nós estamos aqui dentro, né? De portas e janelas fechadas! Ah... O rinoceronte não deve estar por perto! E quer saber mais de uma coisa? Eu tenho quase que a certeza que ele se afastou daqui... Por ter percebido que vocês e Anastácia se assustaram! Ah... Mamãe! Só faltava essa agora! A senhora queria defender o rinoceronte! É por isso que essas crianças fazem tantas estrepolias nesse sítio! Aqui eles vivem em liberdade! E seu filho principalmente precisa disso! Eu imagino só como ele se sente em sua casa! E requeto como ele é! É! Ele vai ver quando ele chegar, sabe? Puxa! Deixa ele ficar aqui! Não vai acontecer mais nada! Olha! Eu vou fazer com que eles mandem a fera embora! Mamãe! A senhora fala como se eles mandassem nesse monstro! Ah não, mamãe! Esse assunto é encerrado! O que ele vai embora comigo já tá resolvido! Ora, a senhora devia ir também! A senhora fica porque é deimosa, sabe? E que fica querendo resolver essa história da fazenda dos italianos! Olha aqui, mamãe! Todos deviam ir comigo! É! Não tem solução mesmo não, viu? Se ela vem me buscar... É sim, Emília! Tá bem! Já que ela é dona dele, né? Se você não quer se esconder no mato... Só tem uma solução pra evitar que você volte pra sua casa! Olha, Emília! Fala! E que venha daí uma ideia boa de verdade! É só fazer de conta... Que a dona Tuna e a Creuza não chegaram aqui no sítio! Vamos tentar! Faz de conta que elas não chegaram aqui! Ué! Que que saiu errado? Vem, esteja aqui amanhã bem cedo pra apanhar a gente! Nós vamos voltar no primeiro trem! O Pedrinho pode berrar e espernear, mas eu quero sossego na minha vida! Ele vai ter que voltar comigo! Mãe, essa história de renasperante é verdade mesmo ao mesmo tempo, mas eu quero que você possa entender. Ué, por que será que elas te assustaram? Mãe, é a perda! Ué, que diabo que está acontecendo? Narizinho, Pedrinho, vambora. Sua mãe está lhe esperando. Menino arqueiro. Ué, eu acho que alguma coisa saiu errada, hein? Estou desconfiada que só fizemos as coitadas passarem por outro susto. Vambora. Ai, meu Deus! Eu tenho impressão que já passamos por tudo isso. Que é apenas uma repetição. Olha que incrível! A telebrasão está... está disparando de novo. É sim, é como se a gente tivesse levado outro susto. Pedrinho, meu filho! Olha, você me faz passar cada susto. Ué, que isso? Um abraço à sua mãe, é? Tia, ele não está querendo ir embora. Ah, o Pedrinho não tem querer, Narizinho. Vovó! Vovó! Fala para a tia deixar o Pedrinho assim. Eu já fiz tudo. Ela é a mãe dele. Não adiantou nada usar o faz de ponta. Logo vi! Seu chifrudo ficou amigo de vocês, seu doutor Sabichão. Então não tem por que ter medo que ele lhe possa lhe comer. Tio Barabé, eu sou um sabugo. Eu não quero discutir a sua sabedoria. Mas, judiação, é o menino Pedrinho ter que ir embora agora, antes que as férias dele terminem. É uma pena porque... Alá, me esconde! Isso já é feito de parecer coisa ruimzinha. Me fez perder o meu garboço. Desculpe-te, Barnabé. Não é a minha intenção lhe assustar. Eu estou procurando o Pedrinho. O bem que vi, falou que viu ele aqui. Esteve aqui, mas já foi embora. E está de partida do sítio também. A dona Turrica, mãe, veio buscar ele. Então, ele vai embora? Parece. Ué! Que cara de tristeza é essa coisa, coisinho? Não me diga que... Que cara triste que nada, Tio Barnabé. Tristeza é uma palavra que Saci não conhece. Eu só estou um pouco chocado. Dona Bento está pedindo para você prestar o almoço, Tia Anastácia. É, pois vai ter que ter paciência. Porque por causa desse casquento que anda aí solto pelo sítio, eu nem não sei mais cozinhar direito. Olha, fala pra ela que eu errei no sal do arroz e que o feijão queimou de novo. Quer uma ajuda? É, eu acho bom. Porque eu ainda estou em pé com as pernas, Paulo. Justo agora que eu ia montar o meu círculo de cavalinho, você vai ter que ir embora. Pois é. Pois é. Oba! Tive uma ideia. Emília! Eu vou mandar o meu rinoceronte ficar de guarda na ponteira e quero ver a Tia Tonica levar você embora. Não é uma ideia excelente? Ah, Emília. Fecha essa torneirinha. Só está saindo a feira. Eu acho que vou ter que ir embora para casa mesmo e fazer de conta que eu estou contente, né? O rinoceronte não apareceu mais. Não adianta insistir, Narizinho. É coisa decidida. Boneca que fala, sabe o feito de saburro, chifrudo passando dentro de casa, eu, hein? Seu pedinho, o Coisa Ruizinha mandou dar um abraço. Diz que está à volta com a Cuca, por isso não foi de vez que se despedir tão bem. Coisa Ruizinha? É o meu amigo Saci, mano. Ah, assim. Vem, vem, vem. Vamo, 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 vamo logo embora, que senão nós vamos perder o tempo. Vamo, vamo logo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O sítio do pica-pau amarelo O sítio do pica-pau amarelo E chegamos ao final de mais um CineUp, pessoal. Mas calma, todas as segundas, quartas e sextas, a partir das oito da noite, teremos exibição de séries para você. E às terças e quintas, exibiremos alguns filmes também aclamados por você. Reúna sua família e todos os dias, de segunda a sexta, a partir das oito da noite, eu, Brian Robert, estarei com vocês aqui no CineUp, da TVUp. Até lá, pessoal. Boa noite, pessoal. Os olhos veem o coração, sente esporte, notícias, a informação. Tudo ligado nesta estação, um novo sorriso, uma nova emoção. TvUp, TvUp, feita para você. TvUp, TvUp...